Mais amor e menos drama Faz tão pouco tempo que aproveito e eu beijo Gostei mas eu não nego que eu tô com medo Vai que acontece como da última vez Me entrego, te amo, cê foge sobre ele Quando eu tento devagar aí cê vem pra cima Posto uma mensagem a olhar você virando a esquina Na minha intimidade você foi entrando Meus pais já te aprovaram e a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca paga Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca paga Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama E quando eu tento devagar aí cê vem pra cima Basta uma mensagem a olhar você virando a esquina Na minha intimidade você foi entrando Meus pais já te aprovaram e a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca paga Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca paga Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca paga Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mais amor e menos drama